Um cidadão foi preso ontem à noite, logo após praticar um furto à residência. Foi na Zona Sul, de novo, na cidade de Londrina. A filmagem foi feita por um vizinho. Nela, mostra o ladrão saindo da casa com os objetos furtados. Mas a alegria do criminoso durou poucos minutos. Gleison Souza, de 29 anos, foi preso por uma equipe da Patrulha Rural, nas proximidades do local do crime. Além da ação rápida dos policiais, também graças à comunidade, à vizinhança, que informou o que estaria ocorrendo, à equipe que estava passando o local e foi possível a abordagem desse indivíduo e consequente prisão. O morador que, inclusive, filmou o criminoso saindo da casa com os objetos. Exato. Isso corrobora, na hora do auto de prisão em flagrante, o ato desse indivíduo. Então, ajuda bastante. A gente fala sempre aqui, o pessoal reclama muito, a cidade está violenta, mas olha, o trabalho que a polícia militar tem feito na cidade de Londrina é louvável, porque todo dia tem 4, 5, 6 flagrantes. Exato. E flagrantes das mais diversas naturezas. O pessoal está na rua, está com vontade de trabalhar, realiza abordagens constantes e essas abordagens resultam nessas prisões. O tal do Gleison, autuado então? Autuado em flagrante. Os objetos todos recuperados? Objetos recuperados e, na sequência, entregues à vítima. O acusado já tinha sido preso no último dia 10, logo após um furto nesse comércio em frente à Santa Casa. Gleison ficou poucos dias na cadeia e agora foi preso novamente, praticando furto à residência no Jardim Ingapó. Gosta na cadeia, hein? Gosta, cara. O cara que é acostumado ao cometimento de crime, não adianta. Você vai colocar um cara desse nas ruas, ele vai voltar a delinquir. Não adianta. Se não for furto no estabelecimento comercial, é furto à residência, até ele cometer um crime mais grave. Ah, mas é um crime leve. É leve para quem não teve a casa invadida, para quem esse cara não deu prejuízo. No estabelecimento comercial em frente à Santa Casa, que foi dito ele na matéria, ele arrebentou com o comércio do dono ali, ele arrebentou com o comércio, praticou vários furtos. Estava furtando chiclete, bala. Nem tantos objetos que foram levados, mas sim o prejuízo que ele deixa. Na residência, estava levando mais. Então, o que vai acontecer? O cara não vai ficar muito tempo preso, daqui a pouco ele está na rua, ele vai continuar dando prejuízo para as pessoas de bem. Então, está na hora, cara, de parar com isso. Deixar os caras um pouco mais de tempo na cadeia. É só assim. Ah, Cid, mas cadeia não ressocializa ninguém. Mostra aí que a cadeia vai ressocializar o criminoso. E a impunidade ressocializa? Fala para mim. Ah, chega de hipocrisia, né, cara? Chega de conversa fiada, de balela. Aí, ó, de novo preso lá. E aí, ó.